Olá! Oi! Hoje a gente vai pegar o que a sua glória fez comigo de Fernanda Brun. Vamos lá! A gente vai pegar uma música que James Guedes pediu, ou é James, não sei como se pronuncia, mas você pediu, a gente vai tirar hoje. E se você tiver alguma sugestão de música também, deixe nos comentários, tá certo? Mas vamos lá! Primeira coisa pra gente tirar uma música de ouvido, você de casa já deve saber, que é escutar a melodia, tentar cantarolar, e é isso que vamos fazer. Vamos lá! Vamos lá! Primeira nota. Eu tô fazendo assim, tu tá aqui pra frente. É pra trás. É porque tu fazendo assim, eu tava entendendo que eu ia pra frente. É longe ou perto? É perto. É muito perto, é o mais perto que você tem. Ascendente ou descendente? Massa. Que notas nós temos? Ré, dó. Nota dó. Lá sustenido. Não é isso aqui? Si bemol. É! Si bemol. Vamos chamar de si bemol. Porque pra ser lá sustenido tem que ter dó sustenido tem que ter dó sustenido, ré sustenido, né? Nasce na ordem dos... Si bemol, lá. Si bemol, lá. Continua ouvindo agora. Certo. Então nós temos um semitom aqui, né? Si bemol, lá. Muito bem. Que é o primeiro, né? Será que é o primeiro? Não, similar, não é essa sequência? É o primeiro da ordem dos... Dos bemol. Dos bemol. Sim, lá, ré, sol, dó, fá. Essa é a ordem dos bemol. Dos bemol. Vai. Continua ouvindo. É verdade. Ouvido. Como é que é? Espera aí. Dó, né? Faz esse finalzinho. Temos... A charada resolvida. Que notas são essas? Fá. Fá. Olha! Outra parte da música. Fica mais fácil quando você conhece a música, né? Ó, então temos aqui semitom, fá, mi. Ou mi fá, né? Mi fá e se bemol, lá. Estamos em que tom? Fá. Estamos em fá porque temos somente um bemol. Na verdade, o campo harmônico de fá, né? Pode ser fá ou um relativo menor. Que é ré menor. Ré menor. É. Mas vamos lá. Campo harmônico de fá maior. Fá maior... Ai, sol menor. Sol menor. Lá menor. Si bemol maior. Dó maior. Ré menor. Migo. Isso. Próximo passo agora é ouvir um trecho da música e começar a perceber se os acordes são maiores ou menores. Tá tranquila hoje, hein? Não, já apanhei um bocadinho. Vamos lá. Vamos ver. Maior ou menor? Maior. Menor. Menor. Tem dois aqui? Boa passagem. Pera aí. Ai, meu Deus. Eu tô nervosa. Quem tá nervosa sou eu. Ó. Tu falou maior, não foi? Foi. Maior, menor, menor. E você ouviu duas coisas aqui, não foi? Eu iria chutar aquele menor com sétima que fica aquele som esquisito. Porque você não sabe se é maior ou se é menor. Só que ele é o menor com coisas. Então ele vai ter aqui, deixa eu ver o que é. Ele vai ter nona e décima primeira e aqui vai ser a resolução. Pra ir pra lá de volta, né? Isso. Isso aqui é só uma besteirinha pra gerar uma tensão e cair nesse mesmo menor. Nele mesmo? Nele mesmo, tá. Nele mesmo. Certo? Certo. Então, sabendo que é menor, quer dizer, maior, vamos começar a testar quem é que pode ser dentro do campo harmônico. Não é. Já tá chutando esse menor, né? O que é que me resta? Não é. Como é que é a nona? Olha que coisa linda, gente. Ela tirou todas as notas. Por que você conseguiu tão facilmente? Porque todas as notas estão aqui. No campo harmônico. No campo harmônico. Muito bem. Então você fez aqui, ó. Um ré menor. E aqui vai ser ré menor também. Só que... Na, 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 na. Essa é a nota que a gente canta. Vem novamente. Se eu não tô enganado, isso é um mi. Toca a nota mi. Vem, vem novamente. E no ti é que ele resolve pro fá. Então isso aqui é um ré. Ele vai ter nona, vai ter décima primeira, vai ter sétima também. Aí alguém lá da sua banda, a pessoa do teclado, pode fazer muito facilmente um acorde que tenha essas notas e conclua no ré menor. Tá? Então não tem muito mistério. Certo? Continuando a ouvir. Mesma coisa. Instrumental, né? Mesma coisa. Eu me vazio Eu me tento Faço tudo Mas finalmente Eu me pulho Na vida na mente Mas peço que Tua presença Aumenta E seu passado eu vou Não temerei Na tua fumaça De glória Será? Agora? Quer ouvir? Ah! Vai pro quinto Viver! Quem é o quinto? Pronto, no viver Viver A gente sabe que tem um dó Que é voltar aquela parte, né? Pra escutar E aí? Vai, vem, vem E seu passado eu vou Não temerei Na tua fumaça De glória Ai, muda É... Vamos ouvir se é maior ou menor? Agora Maior ou menor, tá? Eita Maior ou menor? Maior, eu acho Isso aqui Menor Isso Massa Na verdade Eu não sei exatamente O que eu senti Eu só senti o baixo Fazendo um drama Eita Daqui Tentando tocar Por que não é Ré menor? Por que não encaixou? Peraí Do começo do i se eu passar Favô, se fogo, menos Como assim? Peraí A Bruna deixa a gente Muito louca pra cantar Vai Aí é diferente Ó Segunda vez Repetiu Na segunda vez Primeira vez Segunda vez É somente Dó Uma coisa que pode ajudar A pessoa que tá em casa E até você Eu ouço O baixo Dessa passagem aqui, ó Fazer o movimento Do baixo mesmo Pra mim é muito claro Ele não acontece na vida real Mas na vida Na minha cabeça Acontece Se eu estivesse tocando baixo Eu faria isso Mas tudo bem Vamos para o refrão Certo, primeira nota Si bemol Primeira nota do refrão Si bemol Vamos lá Maior ou menor? Maior 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 Eita Eu botei Aqui, ó É Contamina o refrão Volta pra tônica Tônica Meu Deus A gente fez isso Sem nem ouvir Porque a música Já tá muito Na nossa cabeça Então Mas vamos tocar Junto com ela, né? Vamos lá Não temerei Não temerei Na tua fumaça De glória E a cantarei Longe do santo Dos santos Não sei mais viver Onde estiver Quem já viu O santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver Onde estiver Onde estiver Onde estiver A glória 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 Essa parte Vai ouvindo Igual aqui Igual no refrão Porque eu vou ler Só um e não é Eu sei assim Fica melhor Bem melhor Então essa ponte É igual aqui, né? É só um olho Vai Só um olho Só um shadows Só um olho Só um olho Só um Só um olho E essa segue, né? Muito bem! E assim concluímos mais uma música! Posso falar uma coisa, sendo muito chata? Fala! Você venceu na vida, parabéns! Agora aqui é Dó com baixo e Cb Ai meu Deus! Isso é muito claro! Solto do céu Isso aqui é Dó, não? O que é Dó? Deixa eu ver aqui É esse som que eu disse que é o acorde mais maravilhoso da história da música brasileira Na outra aula em que ela virou É o começo dessa música, que eu não sei o nome Que também tem Wave Tem muitas músicas, aí é essa música lá E esse aí eu vencei na vida Errei Passei de tirar perfeitamente por conta de um baixo Não, esse aqui é ridículo Esse aqui é o cara do baixo que vai tocar A pessoa do violão tirou a música toda Muito bem É isso O que é que você achou desse vídeo? James Guedes Deixe seu comentário, deixe seu like Se ficou claro, se não ficou claro Não deixe de seguir a gente no Instagram Não esqueça de se inscrever no nosso canal Aperta aí o botão Subscribe E nos vemos no próximo vídeo Até a próxima Tchau